A clínica Revital está em reforma e ó, a gente já vai anunciando que vem muitas novidades por aí, além de uma nova clínica, né Raquel? Praticamente uma nova clínica, Rosana. A reforma já iniciou já faz uns 15 dias, então as pessoas estão trabalhando normalmente. Então, para quem passa na frente da clínica, nós estamos trabalhando, virando a rua já da clínica mesmo. Na Dom Luiz de Bragança, 603, é uma portinha de vidro, sala 3 e 4. Então, estamos funcionando normalmente. Então, todos os nossos pacotes continuam com aquelas promoções, o RETS, que a radiofrequência ainda está na promoção. O Mantos. O Mantos está na promoção e, claro, aquela história, né Rosana? Quem faz pacotes sempre tem um desconto bem maior do que quem faz uma sessão avulsa, uma ou outra de vez em quando. Então, os nossos, vamos falar assim, todos os nossos preços, nossas promoções continuam. Agora, nós vamos ter muitas novidades. Muitas novidades. Eu já estou sabendo. Exato. A gente vai contando aos poucos, né? Contando aos poucos. É assim. Nós vamos iniciar o trabalho com a luz pulsada no mês de novembro. Que é a depilação definitiva, né? E tratamento para mancha, que é o laser. A luz pulsada é um laser. É um laser. Então, nós já estamos fazendo várias avaliações, porque tem já várias pessoas que já, na verdade, já deixou, ou não, até na lista de espécie. Nós já estamos com o agendamento para novembro. Então, se você quiser vir até a clínica, para já fazer uma avaliação, fazer um orçamento, ver quanto vai ficar. Porque a partir de novembro a gente já vai começar o tratamento com a luz pulsada. Tá, para qualquer área do corpo? Para qualquer área do corpo, Rosana. Para quem quiser tirar buço, ou perna, virilha, todas as partes. Além da parte de depilação, a gente vai trabalhar toda a parte de mancha, aquelas manchas de mão, aquelas pintas do envelhecimento, do sol. Hum, que máximo! A gente vai fazer também as manchas de pele, de rosto. Ah, é? Então, a luz pulsada, ela é magnífica, Rosana. Porque mancha de rosto é uma coisa que incomoda, né? Incomoda e não é fácil de sair. Não é muito fácil. Então, precisa de um tratamento um pouquinho mais... Mais avançado, né? Mais avançado e um pouquinho mais, como a gente pode dizer, agressivo, né? Mas não que a luz pulsada seja agressiva. Em eficácia, né? Em eficácia. Em eficácia. E a Revital, ela investe muito em tecnologia, né? Exatamente. E uma outra coisa também que a gente vai ter, que várias pessoas procuram, não ligam muito aqui na clínica, nós vamos começar algumas aulas de alongamento, pilates, né? Mas assim, além do pilates em si, nós vamos também fazer alguns grupos pra pessoas que tem problemas de coluna. Nossa! Então, por exemplo, você tem problema na região lombar, nós vamos fazer uma turma, né? De alongamento, fortalecimento, com o intuito mesmo de alongar, fortalecer e amenizar o problema de coluna, mas com um grupo específico. Não é assim. A pessoa que tem problema na cervical vai misturar com a lombar, com a torácica? Não. Não. Quem tem problema de região lombar vai ter uma turma. Quem tem problema de região cervical é outra turma. Porque coluna, Rosana, infelizmente, você tem que fazer sempre alguma coisa pra você não piorar, né? Ou é caso cirúrgico, então as pessoas fogem da cirurgia, ou mesmo quem já fez cirurgia que não ficou muito bom. Então a gente vai começar a fazer um tratamento assim. E em grupo é interessante, né? Em grupo de no máximo 4 pessoas. Mas com o mesmo problema. Com o mesmo problema. Porque a gente atuar exatamente no que a pessoa precisa. Então, também já estamos formando turmas, então se você tiver interesse em participar dessa turma, também vai começar em novembro. Dá uma ligadinha, já deixa o seu nome. Sem compromisso, quando chegar perto da nossa reinauguração, a gente vai estar retornando. A hipilates é uma delícia. É uma delícia, Rosana. Pra quem quer fortalecer o corpo, é maravilhoso. É ótimo. Revital, aqui em Piracicaba, o telefone pra você agendar a sua avaliação, hein? 19 3421 7411 e em breve nós teremos a clínica totalmente reformada. Reinaugurada. Ai, que delícia. Um beijo na hora. Revital, até semana que vem, Raquel. Até, Rosana. Obrigada.